Bom, esse projeto que nós estamos desenvolvendo através da Escola Santa Silva, esse projeto aqui é visando a pessoa evitar o problema de jogar lixo orgânico no lixo comum. Então nós vimos aqui, nós temos um processador que ele processa tudo quanto é tipo de alimento que as pessoas normalmente nos seus afazeres de casa, eles procuram jogar no lixo. E esse projeto aqui evita esse problema de jogar lixo em saco de lixo e lixo orgânico, fazer essa mistura. Então esse projeto aqui, ele faz com que a dona de casa trabalhe um pouco com água, ele vai ser triturado e vai ser aproveitado para... Então como nós vimos aqui, o lixo é todo triturado e ele vai ser triturado e ele vai sair em líquido, praticamente em líquido, para as águas fluviais, não tendo problema nenhum com a atmosfera. A água vai sair dali em líquido, praticamente triturado, vai evitar o problema de contaminação no lixo. Bom, esse é o nosso projeto da Escola Santa e Silva, curso de mecânica da Santa e Silva. É o nosso projeto que nós tivemos.